Na sessão ordinária da última quinta-feira, a Câmara de Vereadores aprovou três projetos de lei em redação final. Uma das novidades no Legislativo foi a entrada do vereador suplente, Silvio Zimmermann Neto, do PSDB, que assumiu a cadeira do parlamentar Iens Manton, que se licenciou por 30 dias. Durante a sessão também teve a participação do deputado estadual Patrício Destro, do PSB, que ocupou a tribuna livre para anunciar a liberação de R$ 100 mil para a compra de equipamentos para a castração de animais em Blumenau. O vereador licenciado Ivan Nats, que ocupa atualmente uma cadeira na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, também falou na tribuna. Nos pronunciamentos, o vereador Adriano Pereira pediu melhorias para algumas ruas da cidade. O vereador Beto Tribes destacou sobre eventos da comunidade. E Célio Dias falou a respeito da ousadia e constrangimento dos vereadores quando apresentam novas ideias. Eu, na verdade, quis mostrar, num pronunciamento, numa entrevista do ex-prefeito Paulo Maluf de São Paulo, que baixou um decreto em 95, há 20 anos atrás, proibindo os restaurantes de permitir que pessoas, usuários do restaurante, fumassem. É uma lei, um decreto que naquela época foi muito polêmico, ele foi questionado inclusive pela imprensa, que a imprensa era completamente contra, mas ele manteve a posição e hoje nós não conseguimos imaginar uma pessoa entrando dentro do restaurante fumando. Eu quis demonstrar com isso que os vereadores têm que ser ousados, têm que defender as suas ideias, têm que defender as suas propostas em prol do bem da população. A vereadora Evelyn Rousch falou sobre os moradores que vivem em situação de rua com seus animais de estimação. Já o vereador Marcos da Rosa pediu apoio para a Semana Municipal de Conscientização da Mielo Meningo Selly. E o parlamentar Zeca Bombeiro falou sobre seu projeto de tradições gaúchas. Nós temos aqui as tradições do laço, as tradições de rodeio, as tradições de cavalo, que têm que ser defendidas porque são tradições gaúchas. E a nossa região aqui, por ser brumenal, nós temos aqui na nossa região muita gente que, vamos dizer assim, que vieram de fora para cá, os gaúchos de Rio Grande do Sul, algumas famílias de lajes, de curitibanos, do planalto serrano, enfim, do oeste catarinense, que lá se faz valer, está no sangue as tradições gaúchas. Então eu vim fazer um projeto de lei para que os defensores dos animais, amanhã e depois, não venham a não permitir mais que isso aconteça na nossa região. E sim que seja aprovado como lei e que as tradições gaúchas sejam mantidas na nossa região. O Demar Becker falou da sua proposta apresentada para instalar brinquedos adaptados nos parques de Blumenau. O presidente Mário Idebrande abordou a importância do Serene para recuperar usuários de drogas. Já o parlamentar Robinho destacou a transparência do município de Blumenau. O prefeito Napoleão tem avançado de forma intensa e com a velocidade necessária que a sociedade deseja no sentido da transparência às suas ações e principalmente aos gastos públicos. Na primeira avaliação, Blumenau não ficou entre as cidades mais bem avaliadas. E o prefeito Napoleão teve a humildade e a coragem de reconhecer as dificuldades que enfrentava na apresentação desses dados, fez as transformações necessárias e hoje a cidade de Blumenau é reconhecida como uma das cidades mais transparentes na utilização de dinheiro público no nosso país. O vereador Marco Antônio Van Rovsk falou sobre a concessão da duplicação da BR-470. O parlamentar Vanderlei de Oliveira falou sobre os perigos do novo edital do transporte coletivo. E Jefferson Forest destacou a delação premiada de Sérgio Machado. Que envolve 20 políticos de diversos partidos, ressaltando que o problema esse da corrupção é do modelo velho da política, esse modelo que estimula, que leva a isso, que não existe nenhum partido político que se escape disso, infelizmente. E ainda somos otimistas, esperamos que essas delações e toda essa investigação de corrupção sirva para limpar a política brasileira, esclarecer a cabeça do eleitor, escolher bem quem vai votar pelas suas ideias e pelas suas propostas.